Item 3 Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão Galera, galera! E fecha essa cabeça A camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada E noção vai balançar Estravasar Caprichoso é meu boy É meu, é teu, de quem quiser Deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Estravasar Caprichoso é meu boy Caprichoso é o nosso boy Sem dúvidas É a melhor galera do festival Item 19 Item 21 Organização do conjunto folclórico Item 3 Marujada O ritmo mais gostoso O ritmo mais cadenciado do nosso Patrick Araújo Item 2 Canta meu levantador É um sentimento porreta É um sentimento porreta É um sentimento porreta É travessante e calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Ele me leva a uma viagem sem destino É melodia que adunça meus ouvidos É quem transforma os meus dias mais bonitos Vem brincar comigo e desfrutar dessa grandeza Brincar de conhecimento da minha princesa Perder o juízo Abrir o sorriso Ser um torcedor Vibrante Enlouquecido de amor O espetáculo Da melhor galera do festival O show A vibração A paixão do torcedor caprichoso